Eu sou a Raquel, eu sou o Iago, somos a turma de 142, na escola municipal do Betinho Prata. Você que foi a cirurgia do Rio de Janeiro, então, eu acho que a galera não conhece, que não foi para a casa e que foi a cidade da cidade, por causa de ele, um excelente legal, em 1986, ela estudou na escola superior em Dakar, falar com vocês, veio aqui, recebeu uma posta do governo francês e foi estudar em Paris, é Iago, se torna a primeira brasileira africana, a casa de outros avançuários, Raquel, você sabia que é o outro filho, então, eu não conheço esse legal, para eles, 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 é Iago, você sabia que a pioneira é a igreja de arte social? Galera, no próximo vídeo, vamos falar sobre o Senegal! Tchau, tchau!